O presidente Jair Bolsonaro está em Londres para participar do funeral da rainha Elizabeth II. O presidente foi até o parlamento onde está o caixão e depois assinou o livro de condolências da rainha. O presidente Jair Bolsonaro pousou em Londres logo cedo. Ele estava acompanhado da primeira dama Michele. Do aeroporto eles seguiram direto para a residência do embaixador brasileiro na Inglaterra, onde muitos apoiadores já o esperavam. O presidente foi até o parlamento onde está o caixão e depois assinou o livro de condolências da rainha. Durante a noite seguiu para um encontro no Palácio de Buckingham, onde foi recebido ao lado de chefes de Estado e políticos do mundo todo, pelo rei Charles III, a rainha consorte Camila e outros integrantes da família real. Minutos antes, numa entrevista ao jornalismo da Record TV, ele disse que já encontrou Charles em outras oportunidades. Eu já tive algumas vezes com ele, tive a oportunidade de falar melhor sobre a Amazônia e foi muito bem tratado e recebido por ele nesses momentos. O momento aqui não é para discutir isso aí, é de prestar as condolências, é demonstrar o quanto estamos realmente triste com o que aconteceu. Se, obviamente, ele puxar a conversa, foi a iniciativa dele, a gente volta a conversar sobre o Brasil. Bolsonaro falou ainda da morte de Elizabeth II. Constenação e pesar pelo momento. Temos viva a nossa memória ainda, a visita dela em 68 ao Brasil. É uma pessoa que soube mais do que se comportar, dar um exemplo para o mundo, para a função que ela ocupava. Amanhã, Bolsonaro participa do funeral da rainha às 11 horas da manhã, horário daqui de Londres, 3 da tarde, aí no Brasil. Depois, ele comparece a uma recepção oferecida pelo governo britânico. No meio da tarde, viaja para Nova York, onde vai discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU. A fila para ver o caixão com o corpo da rainha chegou à reta final. Antes disso, o presidente americano Joe Biden e a primeira-dama estiveram por lá. Nossos corações estão com a família real, disse. A rainha consorte Camilla deu sua primeira declaração pública sobre a morte da rainha. Disse que deve ter sido muito difícil para ela, já que não havia mulheres, primeiras ministras, nem presidentes à época. Falou ainda que a rainha tinha um sorriso inesquecível. E às 8 horas da noite, horário de Londres, o Reino Unido fez um minuto de silêncio em homenagem à Elizabeth II.